Fala pessoal, o Billy aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 casos de uso extremamente úteis utilizando o Chat EPT na nova versão, a versão World One, que com certeza vai facilitar muito a sua vida. Desde assistência na redação até mesmo planejamento de viagens. Vou compartilhar exemplos práticos de como você pode utilizar também pra você ir no seu dia a dia, independentemente do seu trabalho ou estudo. Então fica comigo até o final pra você poder tirar o proveito máximo aqui desses prontos e tornar suas tarefas muito mais simples e eficientes. Então bora lá na tela aqui do meu computador. O primeiro caso de uso é uma ajuda pra poder escrever um e-mail. Você pode utilizar o Chat EPT nessa nova versão pra poder te auxiliar de uma forma muito mais eficiente pra poder escrever pra você gerar conteúdo, ajudar na redação. E aqui eu vou te dar um exemplo, ó. Primeiramente, né, você deve se lembrar que você deve estar no site do chatept.com e utilizando essa nova versão, o World One Preview. Essa é a versão que a gente vai utilizar, tá? E aqui o primeiro prompt a gente vai colocar a seguinte forma. Preciso escrever um e-mail formal para um cliente agradecendo pela reunião de hoje e destacando os próximos passos. Pode me ajudar a compor esse e-mail? Então esse é o primeiro caso de uso, onde a gente vai pedir o auxílio pra ele responder um e-mail. Isso aqui você pode personalizar pra seja lá qual for o e-mail que você receber. Você quer responder um e-mail de suporte ao cliente, um convite, um envio de parabéns, sei lá. A ideia é você utilizar o chatept pra te auxiliar e te deixar muito mais produtivo pra responder os seus próprios e-mails, tá? E aqui ele já me deu, ó, o assunto, o corpo e ainda, né, as saudações. Tudo detalhadamente. Olha só que legal. Ó, prezado o senhor, né, o nome do cliente. Você vai substituir. Gostaria de expressar meu sincero agradecimento pela reunião que tivemos hoje. Foi um prazer discutir sobre o assunto da reunião e compreender melhor suas necessidades e expectativas. E aqui ele dá uma descrição pra você colocar e ainda faz uma finalização muito bem feita. Gostei demais disso aqui. Então é só você copiar e colar no seu e-mail e adaptar ao que você tá precisando. Um outro caso de uso é na aprendizagem de novos idiomas. Se você quer aprender algum idioma, você pode usar o chatept pra te ajudar nisso. Então, olha só esse exemplo aqui. Estou aprendendo espanhol. Você pode me ensinar frases comuns para saudações e apresentações. Olha que legal. Ele vai pensar, aprimorar as habilidades linguísticas, compartilhando boas-vindas em espanhol. E olha aí, ó. Claro, posso ajudá-lo a aprender frases comuns em espanhol para saudações e apresentações. Olá, buenos dias, bom dia, buenas tardes, buenas noites. E aqui vai, ó. Ele dá vários outros exemplos pra você ir poder aprendendo. Então você pode usar pra qualquer tipo de língua. Você pode ir aprendendo palavras, começar... Você pode pedir pra que ele gere um plano de estudo pra você aprender uma nova língua. E aí ele vai te orientando passo a passo aqui. Isso é demais, totalmente de graça. Outro caso de uso é você usar essa nova versão pra traduzir textos, principalmente textos grandes e complexos. Você pode tanto pedir pra ele resumir um determinado assunto que você já determinar pra ele, ou até mesmo um texto que você já tenha, né? E aqui eu tô te dando um exemplo da seguinte forma. Por favor, resuma os principais pontos desse artigo sobre mudanças climáticas. E aí você coloca o texto do artigo e dá Enter. Nesse caso aqui eu não coloquei, mas aí você vai colocar o texto que você precisar resumir. Eu tô usando esse prompt geral, que aí ele já vai me dar algo baseado em um termo geral de mudanças climáticas. Claro, posso ajudá-lo a resumir os principais pontos do artigo sobre mudanças climáticas. Por favor, poderia fornecer o texto do artigo ou especificar a fonte específica que você se refere? Assim poderia fornecer um resumo preciso e útil. Então repara que ele ainda vai te auxiliar o que ele precisa pra te entregar o melhor resultado. Você pode usar o chat EBT nessa nova versão pra poder solucionar problemas. Então um exemplo bem simples e bobo, porque o céu é azul. Você pode fazer qualquer tipo de pergunta que você queira tirar uma dúvida de forma muito rápida e mais completa, né? Porque essa nova versão, ela tem uma resposta muito mais completa por ela pensar mais. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu explico os principais diferenciais das versões. E eu falo sobre essa nova versão, qual que é o principal, os principais diferenciais dela. E você vai entender melhor sobre isso que eu tô falando. Vou deixar como recomendação aqui, depois você assiste lá. Outro caso de uso é na geração de ideias. Como esse exemplo aqui, ó. Estou planejando uma festa de aniversário temática. Quais ideias criativas você sugere? Então se você vai fazer alguma festa, algum aniversário, algum churrasco, você quer ajuda pra ele planejar isso pra você, ele vai montar todo o planejamento com detalhes. Olha só, ele me deu aqui o estilo da festa, a decoração, como eu monto essa festa, a música. Agora, se for uma festa de cinema, né? Qual que é a decoração dela? Os trajes, as atividades pra fazer nessa festa e várias outras ideias aqui muito legais. Então você pode ir de ela pra poder planejar eventos pra você e ainda dar dicas adicionais. Então, por exemplo, se você vai fazer um churrasco e quer saber qual o consumo das pessoas que vão ir. Como, por exemplo, vão ir 10 pessoas no churrasco. Então você quer saber como planejar um churrasco pra essas pessoas. Você quer saber qual a quantidade de carne comprar, que tipo de carne comprar, que tipo de carne é melhor pra churrasco, quais as bebidas comprar, a quantidade disso em ml. Então ele planeja tudo pra você de uma forma muito resumida e completa ao mesmo tempo, porque ele detalha cada parte aqui. Outro caso de uso muito legal também é você poder planejar viagens com o Chet EPT nessa nova versão. Como esse exemplo, ó, quero viajar para a Itália, quais são as principais atrações em Roma que eu devo visitar? E aqui ele vai fazer uma busca das principais atrações lá da Itália e te dá um roteiro pra você poder visitar e ainda te explica o porquê que você deveria ir nesses lugares. E você pode ir muito além, como por exemplo, pedir pra que ele detalhe essas rotas e que ele planeje qual deles você deve ir primeiro, porque ele vai entender qual que é a sequência, né? Qual que tá mais perto ali, o que você deve levar nessa viagem, o que você precisa olhar quando você chegar lá. Tudo isso ele vai te auxiliar de uma forma muito bem feita, como se fosse um guia de viagem pra você. Ele pode também te ajudar com a tutoria, como se fosse um professor pra você. Esse exemplo aqui, ó, pode me explicar de forma simples como funciona a lei da gravitação universal de Newton? E aí, com isso, você pode resolver vários problemas, exercícios no seu estudo, no seu trabalho. Quando você precisar resolver soluções, como se fosse um tutor pra você, você pode utilizar o Chet EPT pra isso. E ele te dá uma forma muito rápida e completa. Olha só, até fórmula agora ele entende e te envia isso formatado, tudo certinho. Olha só o quão detalhista ele foi nessa resposta. Ele pode também ser um assistente culinário pra você, como esse exemplo aqui, ó. Tenho frango, arroz e legumes em casa. Que receita saborosa eu posso preparar com esses ingredientes? Você pode detalhar os ingredientes que você tem em casa, no momento ali, na sua mesa. E ele vai te dar várias sugestões e receitas prontas, como essas aqui que estão sendo geradas agora, pra você poder fazer com esses ingredientes. E isso é demais. Olha aqui o tanto de detalhes que ele me dá. Ele me dá todas as opções, me dá as receitas, me dá dicas, modo de preparo, tudo rapidamente aqui. Um outro case de uso muito legal é ele te ajudar a você gerenciar o seu tempo. Você pode descrever todas as tarefas que você tem que fazer e pedir pra ele organizar isso pra você. Organizar não só o seu dia, mas a sua semana, o seu mês. E aí eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Preciso organizar a minha rotina semanal para ser mais produtivo. Pode me ajudar a elaborar um cronograma? Aí eu sugiro que você coloque as atividades que você geralmente faz. E provavelmente ele vai até pedir isso daqui. Mas aí ele vai te falar o que você deve fazer primeiro, em qual horário fazer. E ele te ajuda a você distribuir e organizar o seu tempo pra que você seja muito mais produtivo. Olha só, ele te deu alguns exemplos aqui, ó. Identificar as tarefas e compromissos, listar todas as tarefas que você tem, definir as prioridades. Ele ainda te ensina a fazer isso também. E aí quando você coloca, olha aqui o tanto de detalhes. E embaixo ele detalha os exemplos com horários, ó. Segunda-feira, de 6h às 6h30, acordar, higiene pessoal. E vários outros eventos aqui que ele detalhou tudo. Então se você coloca o que você faz, ele vai colocar tudo organizado aqui dessa forma. E você pode até pedir pra que ele gere em formato tabela. Organize em uma tabela. E olha só o que ele faz. Mais um bônus aqui pra você. Uma dica extra que você pode usar também. Você pode usar ele pra organizar informações. Então se você quer em formato tabela, você pode usar os textos que ele gerou. E também você pode jogar aqui um texto que você tá usando aí no seu trabalho. E pedir pra ele organizar informações pra você. E olha aí que legal que fica. Muito mais fácil de ver. Muito mais atrativo visualmente. Certo? E você pode usar ele pra entretenimento e lazer. Como por exemplo, pedir pra que ele conta uma história. Olha só. Conte uma história curta e divertida sobre uma aventura em uma ilha deserta. Você pode usar isso aí pra contar uma história pro seu filho. Ou pra te entreter com uma história que às vezes você gosta de ler muito. E ele vai gerar uma história baseada no tipo de gosto que você tem. Então você vai definir. Eu quero que você gere uma história sobre o futuro do mundo com inteligência artificial. E ele vai e gera isso pra você ler, pra você se entreter. Você já usava o chat EPT nessa nova versão pra esses cases de uso aqui? Deixa nos comentários se você já usava. E eu quero saber também quais você usa sem ser os que eu já falei aqui. Me fala se tem algum case de uso que você utiliza muito e você acha que vai ajudar as outras pessoas. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber quais as melhores soluções que vocês estão utilizando aí também. E se esse vídeo aqui te ajudou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Pra não perder nada sobre como você cria soluções, monetiza e se torna muito mais produtivo com inteligência artificial. Até o próximo vídeo.